Fala pessoal, Aderson aqui, tudo bem? Eu não gosto de inglês. Quantas vezes você já ouviu um aluno dizer isso? Ou quantas vezes você mesmo já disse isso? Isso é muito comum de se ouvir. E pode acabar sendo um problema sério, porque fazer algo que você não gosta acaba encontrando uma barreira no que a gente chama de filtro afetivo. Pode ser que você já tenha tido alunos assim, pode ser que essa tenha sido a sua situação. E nesse vídeo eu vou explicar pra você como lidar com esse tipo de situação. Mas antes da gente entrar no assunto, lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber o conteúdo assim que ele sair. Filtro afetivo é algo que altera a nossa percepção sobre algo que a gente tá fazendo. Se é algo que estamos fazendo por obrigação ou por prazer. Isso pode ser um problema sério, porque ter que trabalhar com algo que você não gosta não costuma dar frutos muito bons. Essa é a diferença entre o aluno motivado, aquele que busca, que lê textos na internet, que assiste vídeos em inglês, assiste seriado com ou sem legenda, e aquele aluno desmotivado, que às vezes parece que tem que empurrar. Enquanto o aluno se vê obrigado a estudar inglês, seja pelos pais, seja pelo estudo, seja pelo trabalho, esse filtro pode estar ativo. E esse é um filtro que bloqueia muita informação e que atrapalha muito o progresso do aluno. Enquanto o aluno tá motivado e busca por conta própria, a preocupação com esse filtro não existe. O aluno motivado, ele é motivado pela própria língua. Agora o outro aluno precisa de algo que seja interessante pra ele, pra que ele aceite usar a língua como instrumento pra chegar até esse assunto, que é do seu interesse. E aí que tá o grande segredo pra você não esbarrar nesse filtro. O segredo é perceber que você não deve estudar inglês, mas você deve abordar assuntos do seu interesse usando o inglês como intermédio. Você não sai na rua falando pras pessoas em português sobre português. Você fala do seu cotidiano, das suas atividades, das coisas que você tem que fazer. E você usa o português como intermédio pra isso. A ideia é que você faça em sala de aula a mesma coisa com o inglês. Por exemplo, se você tem alunos mais jovens, que gostam de jogos de videogame, trate desse assunto, mas usando o idioma. Peça pra que o aluno descreva o dia a dia dele, ou a sua rotina de trabalho, ou os planos que ele tem pro futuro, ou o seu hobby favorito. Enfim, algum assunto que seja interessante pro aluno. E aí você pede que ele use o inglês como intermédio. Dessa maneira você tira o foco do aluno do inglês e foca em algo que é do interesse dele. Ele vai tá falando de coisas que ele quer falar, mas praticando a língua. Motive também o seu aluno a buscar por conta própria assuntos que sejam do seu interesse. E desafie ele a usar o idioma nessa procura. Hoje em dia, conteúdo é o que não falta. Então basta você, junto com o seu aluno, acharem o que é interessante pra ele pra usar como tópico de trabalho. E assim você pode ter certeza que o filtro afetivo não vai mais atrapalhar o seu progresso. Jóia? Então pessoal, se você gostou desse conteúdo, lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações, e me seguir nas redes sociais pra continuar recebendo o conteúdo que eu preparo pra que você tenha cada vez mais sucesso em sala de aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!